Quando eu te conheci, vivia feliz com outra Mas você com seu despeito, conseguiu fazer minha cabeça Deixei meu lar e minha esposa, larguei tudo pra seguir o seu caminho Deixei o amor verdadeiro, pra me envolver com seus falsos carinhos Deixei o amor verdadeiro, pra me envolver com seus falsos carinhos Arrependido, quero voltar, mas já tem outro em meu lugar O lar honrado não se destrói, ela me disse Jumbo drogado não dói Quando a cabeça não pensa, quem padece é o coração Hoje eu estou pagando, pela minha cruel traição Pago com a mesma moeda, nunca faça o que eu fiz o bom marido Deixei o velho ditado, quem fere com ferro, com ferro é ferido Deixei o velho ditado, quem fere com ferro, com ferro é ferido Arrependido, quero voltar, mas já tem outro em meu lugar O lar honrado não se destrói, ela me disse Jumbo drogado não dói Jumbo drogado não dói ... ... ... E aí